Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Continuando nossa série de vídeos aqui do Faciência Pelo Mundo, nós estamos com o... Gustavo Mello Para o pessoal já começar a conhecer aí sua trajetória, sua história Sim, sim Para onde você foi? Recentemente, há um ano atrás, eu estava na Alemanha, em Arnhem Que é uma cidade perto de Colônia, ali na fronteira com a Holanda, com a Bélgica Então, ali na Europa Chique, né? Foi algo que você curtiu essa experiência? Ah, muito, muito Eu acho que assim, existe um Gustavo antes e um Gustavo depois, praticamente É uma experiência que é muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, assim Em 2020, famoso ano aí da pandemia Em 2020, eu estava em Neida, eu tinha sido selecionado para um programa de intercâmbio E aí eu fiquei lá seis meses e depois eu pensei Em 2022, me veio a oportunidade de novo, será que era um programa um pouco diferente Não era de estudo na universidade, era de trabalho, né? O da Espanha você foi para estudar? Estudar, exato, faculdade E aí o do ano passado, na Alemanha, foi estádio, então é trabalho, né? Aí esse da Alemanha você ficou um ano Um ano, exatamente Show A gente, às vezes tem um certo medo, um certo receio antes de ir Mas quando você vai, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tem muita coisa que acontece, muita experiência que é trazida, né? Com certeza, eu acho que assim, a gente vive um mundo aqui em Sorocaba, na Facente Ou na cidade que a gente está, né? Que é aquele mundo E quando você sai, pega um avião e viaja oito horas para uma outra faculdade, para uma outra cidade Outra cultura, outra tudo Você vai conhecer gente do mundo inteiro Então assim, quando eu estava na Espanha, na Alemanha, me relacionava com gente de diferentes países Da América Latina, Europa, Estados Unidos, Ásia Então assim, é pessoas diferentes, culturas diferentes Você acaba conhecendo gente aqui da Facente, como foi o meu caso E aí você passa a ter uma amizade com essas pessoas que você não conhecia Porque o campus é muito grande, né? Então está todo mundo ali Tem muito aluno É, exato É uma oportunidade muito grande, além do estágio, além da faculdade, você vê tudo isso, né? Ó, nessa segunda vez então teve o estágio, Séris E como que foi isso? Você já foi sabendo que ia estagiar ou não? Como que é esse processo? Então, eu fui no Fraunhofer, que é um instituto de pesquisa na Alemanha Ele tem diferentes cidades E o Fraunhofer, ele abre para intercambistas do mundo inteiro, né? E lá onde eu estava, que era em Arrim Eles têm uma parceria com a Facens, aqui com o DRI Então basicamente eles abrem todo semestre Um edital com algumas vagas que eles estão disponibilizando para os alunos Mais voltada na parte da tecnologia Então computação, mecatrônica E aí você se inscreve, eu me inscrevi e você já vai com tudo certinho Então você já sabe para onde você vai trabalhar Tudo certo, você já sabe em qual vaga você vai trabalhar Em qual setor você vai trabalhar Com quem você vai trabalhar e o que você vai fazer, né? Então, quando eu fui... Até com quem você vai trabalhar? É, você já sabe os seus chefes, você já conversou com eles Você já tem ciência de tudo, né? Porque você já conversa, né? Você já vai sabendo o que está acontecendo Então no meu caso, quando eu me inscrevi Eu fui em julho de 2022 Eu cheguei lá, né? No final de julho de 2022 Eu já sabia qual era o andar O que eu ia fazer Eu sou da área de computação Então com qual stack eu ia trabalhar Eu acho que é legal porque Depois que você tem essa experiência internacional Você vê que... Cara, tem muita coisa que é muito diferente mesmo Não só em questão de cultura Mas, tipo, como vai ser o trabalho lá Como que é exigido o trabalho lá E uma coisa que é muito importante Eu acho que fica já no nosso currículo, assim Tipo, fui para lá e desempenhei tal função Sim, sim E isso ninguém tira É, o pessoal quando fala, né? Eu fiz algumas... Agora eu estou no Brasil Então eu fiz algumas entrevistas Para voltar para o mercado aqui brasileiro E quando eu comento, né? Que eu fiz o estágio É outra coisa, né? Na Alemanha É assim, é quase um momento de... Pô, vamos parar a entrevista É só conversar disso, né? Então é algo que... É muito legal Até a galera acabar não entendendo Tipo, cara, como assim? Exato, exato E aí depois você vai conversar com o pessoal E fala, não, que eu estava estagiando Pô, que legal Qual a empresa? Ah, Braunhofer na Alemanha É outra coisa Pô, pequenininha Sim, uma startup Então é, agrega muito Eu acho que o currículo E é o que você comentou É... A vivência é muito diferente Eles têm uma cultura de trabalho Bem diferente da nossa Então... Como eles fazem as tasks Separam o schedule Tudo é muito diferente Do que a gente está acostumado Aqui no Brasil Agora eu vou passar aqui para você Só para você falar O que você poderia falar para essa galera Que, tipo... Às vezes não sabe que tem Ou está com medo Ou nem sabe se pode conseguir Eu vejo assim Eu acho que é uma experiência Que traz muito Agrega muito para o currículo E não só para o currículo Como pela vivência, né? Então... Aquilo que eu comentei no começo Você chega uma pessoa E volta a outra Você vai conhecer um mundo muito novo Chega a ser um investimento Para a sua carreira, né? Então você vai aprender Melhorar o seu inglês Vai, que nem no meu caso Eu trabalhei na área Os outros intercâmbios Eu sei que tem como trabalhar também Caso queira A faculdade em si Ah, eu vou fazer as mesmas matérias Da faciência Mas na Espanha Ou na, sei lá Na França Qualquer país que seja Pô, você está aprendendo Está tendo equivalência Você está aprendendo Com um professor diferente Com alunos diferentes Então assim É uma experiência Que eu acho que traz muito Você vai carregar isso para sempre Bom E se vocês quiserem Mandar alguma mensagem Para o Gustavo Mas quiserem mandar alguma mensagem Vai ter algum contato dele Aí na descrição Depois a gente vai colocar para vocês Para tirar alguma dúvida Para saber Alguma coisa específica do país Tanto da Espanha Quanto da Alemanha Para vocês já terem alguma dica Quando forem para lá É isso então Muito obrigado Gustavo Parabéns também Obrigado, obrigado Seus dois Pessoal, a gente está muito chique aqui Muito chique Valeu Beijo queijo Tchau 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 Tchau